Olá meus guerreiros, no vídeo de hoje vamos falar sobre a implantação da República que se celebra já este sábado, dia 5 de outubro. Vamos perceber que acontecimentos levaram à queda da monarquia e como se estabeleceu a República em Portugal. Vamos falar de crise financeira, ditadura, anarquismo e por aí fora. É só coisas boas. Ou não. Guerreiros, assistam ao vídeo como um pastel de nata e comentem qual consequência da República acharam mais importante. Desde o ultimato inglês em 1890 que o descontentamento dos portugueses com a monarquia se tornava cada vez mais aguçado. O ultimato que impediu Portugal de dominar a região entre Angola e Moçambique, que em conjunto com ambos países formavam o muito conhecido mapa flor-de-rosa, resultou numa profunda crise política e desencadeou não só um sentimento anti-britânico radical, mas também um sentimento patriótico partilhado por monárquicos e republicanos que contagiou a opinião pública. Podemos afirmar que desde aí a vida da monarquia em Portugal foi ladeira abaixo. Enquanto o Partido Republicano Português mantinha oficialmente uma postura discreta que defendia a ideia de que a República chegaria inevitavelmente pelas leis da evolução, com a educação da população e a representação parlamentar, os republicanos mais radicais aproveitaram-se do ambiente de descontentamento e souberam-se valer do poder da imprensa. Os jornais apelavam à ideia de patriotismo e relembravam a humilhação por parte dos britânicos, ajudando a atiçar a vontade de uma revolta que era cozinhada em manifestações, comícios, conferências, boicotes e até na devolução de distinções honoríficas britânicas. Neste clima de instabilidade, o jornalismo republicano radical, os sargentes e praças da guarnição, de orgulho ferido pela afronta britânica, e os sargentes descontentes por uma lei recente que lhes dificultava a promoção ao oficialato, nada como os interesses próprios para agroçar o patriotismo, realizaram a revolta de 31 de janeiro de 1891. Esta revolta, no entanto, não correu bem, como já explorámos no vídeo Revolta de 31 de janeiro, Patriotismo e Identidade de Portugal Impulsionados pelo Ultimato Inglês, que podem rever. Podem encontrá-lo na secção Episódios da História no mês de junho, mas deixarei o link na descrição deste vídeo para facilitar a vida aos meus guerreiros. O fracasso da revolta de 31 de janeiro fez com que o Partido Republicano perdesse força, o que acabou por adiar a implantação da República, mas não esmoreceu o descontentamento dos portugueses com a monarquia. Em nada ajudou a crise financeira e bancária que assolava Portugal no ano de 1891. Após sucessivas falências, desemprego, uma renegociação difícil da dívida externa e a redução do crédito bancário. Parece que estou aqui a falar da crise que vivemos entre 2008 e 2013. Aliás, é importante referir que a crise de 1891 teve mais uma consequência nefasta que se repercutiria no país por décadas, eu diria até por séculos, com significante atraso na industrialização. Outra variável que ajudou e muito ao descontentamento dos portugueses com a monarquia foi o caráter do rei Dom Carlos. Ao contrário de seu pai Dom Luís, um rei liberal, Dom Carlos tinha ideias autoritárias que o levaram a acreditar que a melhor forma de lidar com o crescimento das ideias republicanas e a ameaça dos anarquistas era um governo forte que impusesse a autoridade do Estado. Não sei muito bem o que é que ele estava a pensar, não faz lógica nenhuma, mas pronto. Com este propósito em mente, Dom Carlos nomeou para chefe de governo o antigo ministro do Partido Regenerador, um partido conservador de direita. Estamos a falar de João Franco. Se Dom Carlos tinha espírito autoritário, comparado com João Franco, era um menino. Olha eu, não tenho uma coisa nem outra. Eu venho de dia. Mas pronto, conto para os dentes. Bem, e de certa forma, acabou mesmo por ser um menino que seguia ao toque de caixa do seu conselheiro e chefe de governo. A primeira ação de João Franco no seu novo cargo foi formar um governo constitucional autoritário que durou apenas um ano. Em 1907, João Franco tomava uma iniciativa bastante audaz. Propôs a Dom Carlos o encerramento das cortes para poder passar a governar sem intervenção das câmaras ou líderes partidários, ou seja, em ditadura. Para juntar o inútil ao desagradável, João Franco recorria ainda à violência e à repressão policial. Claro que tudo isto denegria ainda mais a reputação do rei. E João Franco cometeu três grandes erros que acabaram por ser fatais para Dom Carlos e para a monarquia. João Franco atentou contra a liberdade de imprensa ao publicar um decreto e uma lei em 1907 que permitiam ao governo suspender qualquer jornal que publicasse artigos ou desenhos que o governo considerasse atentatórios da ordem pública. João Franco atentou contra a autonomia local ao dissolver, no mesmo ano, os corpos administrativos equivalentes às atuais autarquias locais, por estes terem imagino-se protestado coletivamente contra a ditadura ou franquismo. Por fim, João Franco atentou contra o direito a julgamento ao decretar que o governo podia expulsar do país ou desterrar para as colónias qualquer pessoa acusada de crimes considerados graves sem condenação judicial e, inclusive, sem a realização de qualquer julgamento. E claro que, por mero acaso, não é? Os primeiros a sofrer com esta novidade foram os líderes de movimentos republicanos e os segundos foram líderes monárquicos inconformados com o encerramento das cortes. Pronto, podíamos dizer que este senhor era todo ele um atentado à vida. Em suma, a falta de liberdade de imprensa, de autonomia local, de direito a julgamento e condenação judicial, retirando assim à população algo que já vinha desde o direito romano e a não separação dos poderes fazendo o governo uma autêntica ditadura e apenas aumentava a insatisfação e desprezo pela monarquia. Mas se pensam que ficamos por aqui, enganam-se, meus caros guerreiros. Há ainda a cereja no topo do bolo. Lembram-se que referi que Portugal passava por uma crise financeira e bancária com falências, desemprego e etc. Pois é, veio a público que a família real estava fortemente endividada e que recebera adiantamentos do Estado sem conhecimento ou aprovação parlamentar. E pior ainda, foi descoberto que o governo de João Franco tinha acabado de pagar toda essa dívida avultada com o dinheiro público ao mesmo tempo que aumentava o orçamento da Casa Real. Era o limite, meus caros, e iniciava-se a conspiração para derrubar a monarquia. Durante a pesquisa para este vídeo deparei-me com uma descrição do rei D. Carlos, digamos que assim, no mínimo, tendenciosa, feita pelo historiador Fortunato de Almeida. Ora, vejamos o que este caro escreveu apesar do autoritarismo, endividamento e desvios da dinheiro do rei. Não houve monarca tão indignamente abocanhado por difamadores ignaros como o desventurado D. Carlos I, a quem os mais próximos só conheceram grandes virtudes e dotes atrativos, tolerante com todos e sempre disposto a desculpar as faltas de alguém esmoler e caritativo, apesar das dificuldades económicas que lhe criaram. Sobre o caráter caritativo, por exemplo, em 1891, o rei efetivamente abdicou de 20% da sua dotação face à tentativa do ministro das Finanças de equilibrar as contas do país com a imposição de medidas de austeridade como uma taxa de 5 a 20% sobre ordenados, soldos e pensões. Porém, o rei continuava a receber dinheiro adiantado e sem conhecimento do parlamento, como foi posteriormente descoberto e já mencionados. Node-se que nesta altura o apelariado urbano português vivia na miséria, existiam elevados índices de imigração, as dificuldades no mundo rural eram muitas como podem imaginar e os salários, inclusive os de classe média, eram magros. Meus caros, isto serve para frisar a importância de recorrermos a várias fontes históricas, por isso, utilizo tantas fontes a quanto da realização de cada vídeo, porque o meu objetivo com este canal é partilhar informação histórica o mais realista e neutra possível, que vos possibilite pensar de forma crítica. E é também por isso que podem sempre encontrar uma listagem da bibliografia utilizada na descrição de cada vídeo. Abram a pistana, guerreiros A instabilidade política e o clima de revolução que se vivia em Portugal não nos eram exclusivos e inclusive tiveram influência de outros países. Na Europa já germinavam, pelo menos desde 1848, movimentos republicanos e já se tinham vivido algumas revoltas frustradas. Tudo começou em Sicília e na Itália com uma revolução local em janeiro de 1848. Seguiu-se uma outra revolução em França a 24 de fevereiro do mesmo ano e a partir daí o movimento republicano expandiu-se por quase toda a Europa. Acabou por se dar a implantação da segunda república em França a primeira havia sucedido em 1792 e foi estabelecido o sufragio masculino universal. Porém, o desentendimento entre republicanos democratas e republicanos democratas sociais culminou numa insurreição dos trabalhadores em junho de 1848. Basicamente, o avanço da república na Europa ia andando um pouco aos tropeços mas sem nunca desistir. Paralelamente, outro movimento ia medrando pela Europa e muito assustava a monarquia. Estamos a falar do anarquismo. O movimento anarquista surgiu no seio da Associação Internacional dos Trabalhadores especialmente impulsionado pelos membros da Aliança da Democracia Socialista após a sua adesão à associação que já citamos. A aliança contava como membro o conhecido revolucionário anarquista russo Mikhail Bakunin cujas ideias muito influenciaram o crescimento da adesão ao anarquismo na Rússia e na Europa. Caros Guerreiros, compreendemos agora que se vivia na Europa um clima de insurreição contra a monarquia que acabou por dar força ao mesmo clima que se vivia também em Portugal. Cá por casa foi o caso francês já na fase da sua terceira república que mais influenciou os republicanos portugueses. Aliás, reparemos na não coincidência. O Partido Republicano Português foi fundado em 1873 sendo que a terceira república francesa foi proclamada a 4 de setembro de 1870 e partilhavam ideias como a existência de ensino obrigatório laico, a separação da igreja do Estado e o inventário dos bens religiosos. Pois bem, meus guerreiros, depois da humilhação do ultimato inglês, da violência e autoritarismo da ditadura franquista, da crise financeira e bancária associada a uma monarquia esbanjadora, da conjuntura de instabilidade política na Europa e com uma imprensa que colocava lenha na fogueira da insatisfação e revolta dos portugueses, não é de admirar que tenha sido arquitetado o fim da monarquia mediante regicídio. Os republicanos dividiam-se entre os que queriam o fim da monarquia por uma via de eleições e os mais radicais que viam o regicídio como uma única solução. Aliás, esta última via foi decidida durante o décimo congresso do Partido Republicano Português, que decorreu em Setúbal em 1909 e que ao eleger um novo diretório favorável à insurreição se inclinou logo para esta via mais violenta. Depois, apesar de ter havido ali um forte embate retórico entre estas duas aulas durante o congresso, acabou mesmo por ganhar a ideia do regicídio. Os revolucionários pretendiam resolver o assunto antes das eleições agendadas para 5 de abril de 1908 por temerem a vitória de João Franco. Dom Carlos e a família real regressariam da sua estadia em Vila Viçosa a um 1 de fevereiro e este foi visto como o momento ideal para agir. A família real desembarcou na Praça do Comércio onde apanhou uma carruagem aberta. Percorreram as arcadas da praça numa comitiva real escoltada por um destacamento da guarda municipal. No entanto, quando chegaram à esquina com a rua do Arsenal, pouco depois das 5 da tarde, ouviram-se disparos. Um homem armado com uma carabina ajoelhou-se e fez fogo sobre a carruagem atingindo o rei. Outro subiu ao estribo da carruagem e fez vários disparos de revólver sobre o monarca. O príncipe também foi atingido. O tiroteio durou pouco mais de um minuto e após a confusão que se gerou e a intervenção da guarda, os autores do atentado estavam mortos. O regicídio, meus caros, foi executado por Manuel Buíça, antigo sargento de cavalaria e professor e por Alfredo Costa, empregado de comércio e caixar viajante, dois militantes republicanos que foram abatidos pela polícia no momento do atentado. Mas eis que temos aqui um pequeno mistério. Houve outros disparos dirigidos à carruagem real, porém, nunca se chegou a descobrir a sua autoria. Ainda foi morto ali no calor do momento um terceiro homem, João Sabino da Costa, oficial de Ourives, mas acabou por ser ilibado, deixando no segredo dos deuses quem foi o autor dos misteriosos disparos. No entanto, a autoria da conspiração do atentado não é segredo nenhum. Tudo foi preparado por um pequeno grupo ligado à carbonária portuguesa. Não confundir com a La Carbonara. Nota Prove! A sociedade secreta e revolucionária que estava na altura associada ao movimento republicano. O rei D. Carlos estava morto, assim como o herdeiro ao trono, o príncipe D. Luís Filipe. O relatório de exames dos corpos indicava como causa da morte do rei dois projéteis que o penetraram pelas costas e como causa da morte do herdeiro uma bala que lhe perfurou o crânio. O rei Gicídio tinha sido bem sucedido. O filho mais novo do rei, agora morto, o príncipe D. Manuel II sofreu ferimentos mas conseguiu sobreviver ao atentado, tornando-se o único herdeiro ao trono. Com apenas 19 anos, D. Manuel II subiu ao trono de Portugal e formou governo com os setores monárquicos quanto os tatários de João Franco, que se viu obrigado a sair do país. Porém, o reinado de D. Manuel duraria apenas dois curtos anos. Durante o seu reinado, o descontentamento geral com a monarquia atingiu um novo pico, desta vez impulsionado por dois escândalos. A questão Hinton veio reforçar a ideia de uma monarquia subjugada às vontades inglesas, quando D. Manuel II acabou, novamente, por ceder à pressão de Inglaterra e anular a revogação do monopólio do açúcar a um grande industrial inglês, residente da Madeira, que pedia uma indemnização ao Estado português. E também devido aqui à questão do crédito perdial, que envolveu o desfalgo da instituição por negligência de importantes figuras do governo. Paralelamente, o Partido Republicano duplicou o número de deputados no Parlamento com as eleições de agosto de 1910. Os ânimos apenas se tornavam mais quentes e, na noite de 3 para 4 de outubro, reventou uma insurreição militar em Lisboa, comandada por António Machado dos Santos, segundo tenente da Administração Naval e republicano e dirigente da Carbonária. Mandou instalar os regimentos da Infantaria 16 e da Artilharia 1 na Praça do Marquês de Pombal, na altura conhecida como Rotunda. Ao mesmo tempo, no rio Tejo, os navios Adamastor e São Rafael bombardearam o Palácio das Necessidades onde residia a Família Real. A Revolução Republicana acabou por triunfar a 5 de outubro de 1910, data em que foi deposta à monarquia em Portugal e foi proclamada à República do alto da varanda da Câmara Municipal de Lisboa na Praça do Município pelo dirigente do Partido Republicano José Relvas perante uma multidão eufórica. A Família Real, prevenida a tempo, já havia ido para Mafra logo ali no dia 4 e embarcou no iate Dona Amélia no dia 6 na Ericeira. Daí, Dom Manuel II e os restantes membros da Família Real partiram para o exílio num navio inglês rumo a Londres, via Gibraltar. Dom Manuel II faleceu em 1932, pouco antes de fazer 43 anos, exilado em Inglaterra e sem deixar descendência. Como consequências imediatas da implantação da República em Portugal, podemos destacar a extinção de todos os títulos nobiliárquicos, a alteração do nome da Guarda Nacional para Guarda Nacional Republicana, a alteração da designação de um país a nível internacional de Reino de Portugal para a República Portuguesa, o novo hino nacional, a portuguesa e a nova bandeira nacional, como a conhecemos hoje. Mas consequências bastante mais relevantes estavam a caminho. Rapidamente foi nomeado um governo provisório, presidido por Teófilo Braga, que durou pouco mais de um ano, mas produziu uma vasta obra legislativa, especialmente com a elaboração da Constituição de 1911. Esta Constituição foi de veras importante, uma vez que estabeleceu a eleição do Presidente da República pelas Câmaras de 4 em 4 anos. Mais tarde, daria poder ao Presidente para dissolver o Parlamento ou Congresso, como era apelidado na altura. E estabeleceu que também este seria eleito de 4 em 4 anos, diretamente pelo povo. A Constituição estabeleceu ainda que o governo responderia politicamente ante o Congresso. Tanto o governo provisório como os governos que lhe seguiram até 1915 tinham como prioridades legislar de acordo com o modelo político liberal e republicano e legislar de forma laica. Assim, ao longo dos primeiros 5 anos da República em Portugal, foi estabelecida uma nova lei de imprensa que revogava as limitações impostas pelo franquismo, foi reformado o ensino primário e estabelecido o descanso semanal obrigatório ao domingo, foram criadas as universidades de Lisboa e do Porto, expulsaram todas as ordens religiosas e encerraram todos os conventos, permitiu-se por fim o divórcio, inclusive para os catolicamente casados, porque a vida de casados já não dava nada católica, estabeleceram-se novas leis de família para a proteção de filhos ilegítimos e suas mães e foi instaurada a lei da separação entre a Igreja e o Estado. Como já terão percebido, a República, apesar de alguns radicalismos que talvez pudessem ter sido evitados, trouxe muitos avanços para a modernização de Portugal. Mas mesmo assim, meus caros guerreiros, nem todos ficaram contentes. Mas essas aventuras terão que ficar para outro vídeo. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem, inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos, façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!